Ponta Maria Ponta Maria Revela o segredo que roubou a tua alegria Que dói no meu peito olhar e te ver tão aflita Por trás do sorriso que esconde teu pranto, Maria Canta, Maria Quebra o silêncio, levanta a tua voz, minha amiga Que o medo não deve calar o teu canto, Maria E só Deus conheça o tamanho da tua agonia Denuncia Que tua voz é poder de lutar contra essa covardia E nada no mundo supera o valor de uma vida Lembra que não tá sozinha Lembra do amor desse homem gentil que dizia Eu não te condeno, Maria, te dou minha vida Aquele que veio do ventre de outra, Maria Denuncia Que tua voz é poder de lutar contra essa covardia E nada no mundo supera o valor de uma vida Lembra que não tá sozinha Anuncia Anuncia Vem encher a esperança e o destino de tantas Marias Lembra que não tá sozinha E conta comigo, Maria E conta comigo, Maria 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 Obrigado.